Um ano se passou, desde que o mundo mudou e mudou a gente. Ficamos assim, alarmados, lutando contra um inimigo invisível e inesperado. Lutamos, nos hospitais, em casa, de tantas maneiras, nos protegendo ou resguardando quem amamos. E depois de tanta luta, medo e perdas, a esperança aos poucos chega. Mas é preciso continuar. Façamos nossa parte com prevenção, cuidado e coragem. A luta contra a Covid-19 não acabou. É de todos nós. Prefina-se. TV Antena 10.